As ações da PetroRio acumulam alta de cerca de 84% no ano. O que é que está acontecendo? Fala, rapaziada. Antes de mais nada, eu sou a Paula, do Aula com Paula, e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a PetroRio e se vale a pena colocar essa empresa na sua carteira de investimentos. A PetroRio é uma empresa de petróleo que participa de leilões da ANP. Ixi, como assim? Ficou muito confuso. Vamos lá. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo. Constantemente ela faz leilões de campos de petróleo, que são nada mais, nada menos do que locais em que tem petróleo que você pode extrair. Então a ANP faz esses leilões e empresas como a PetroRio e outras compram esse local pra conseguir extrair o petróleo. Na sexta-feira, as ações da PetroRio atingiram uma alta de 20% e no ano acumulam uma alta de cerca de 84%. E o que é que está acontecendo pra isso tudo acontecer? Bom, pra gente entender o que está acontecendo, é necessário entender um pouco sobre a empresa. O que acontece? Pensa que você é uma empresa de petróleo. E você vai investir. Você decide participar de um leilão e comprar uma área. Você investe, coloca dinheiro, chega na hora, não tem tudo aquilo de petróleo que você imaginou que teria. E aí? É um problema, né? Acaba que é perigoso pras empresas quebrarem. Inclusive, a Ogipar quase quebrou por causa disso e a HRT também. Importante citar que a HRT depois virou a PetroRio. Mas temos um ponto positivo pra PetroRio. O que é? Ela apenas compra campos de petróleo maduros. O que são isso? São campos que já se sabe que tem uma grande quantidade de petróleo. Então não tem esse perigo dela quebrar nem nada do tipo. Aquela é uma empresa que foca muito em redução de custo. Ou seja, é uma empresa preocupada com reduzir custos e que recentemente o lifting cost foi reduzindo e atingiu a sua mínima histórica. E por que isso está acontecendo? De acordo com o Bruce, isso acontece porque o real está desvalorizado. Metade dos custos com colaboradores da PetroRio é calculado em real. Ela vende lá fora o petróleo em dólar, ganha muito e reduz os seus custos. É um puta negócio. E como que está em preso os resultados dela? Bom, o terceiro trimestre de 2021, em comparação com o terceiro trimestre de 2020, foi muito bom. A receita líquida cresceu em 92%, o EBITDA em 70% e ela apresentou um lucro líquido de 125 milhões. Olha isso. E aí o que a gente faz? Compra, não compra? Bom, de acordo com o analista Bruce, ele disse que é o momento de comprar. Se você já tem e puder, recompra. Até porque ela tem uma janela de crescimento, uma oportunidade muito grande. Além disso, ele também salienta que se você tiver Petrobras, vale a pena vender e substituir pela PetroRio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas de vocês no comentário e compartilhem para os seus amigos saberem mais sobre a PetroRio.